No mês em que se comemora o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o portal da Câmara Municipal traz uma novidade para um internauta. O Legislativo criou um hotsite especial dedicado a questões que envolvem o transtorno do espectro do autismo. Na página, é possível encontrar uma série de informações sobre o tema. São notícias, matérias e reportagens com o objetivo de destacar a importância dessa causa, que também é uma das bandeiras da Câmara Municipal. E para ampliar o acesso à informação, o hotsite ainda conta com uma sessão na qual o internauta pode conferir as leis municipais que tratam sobre o autismo. A página também vai ser atualizada constantemente com novas reportagens, fotos e vídeos. Uma maneira de apresentar à população quais são os debates, discussões e demandas que envolvem o trabalho do poder público, das entidades sociais e dos vereadores na garantia dos direitos dos autistas. Para acessar a nova ferramenta, basta clicar neste ícone presente na página principal do site da Câmara ou pelo endereço www.camarasjc.sp.gov.br.autismo. E só para reforçar, além do hotsite, durante todo o mês, a TV Câmara também vai apresentar na programação telas informativas a respeito do autismo e também programas especiais sobre o tema. Todo o conteúdo ainda vai ficar disponível no nosso canal no YouTube.